Duas escolas, duas camisas tradicionais, né, e que tem muita coisa em jogo, e principalmente, né, eu acho que é um futebol diferente dessas duas escolas que a gente estava acostumado. Vamos fazer uma coisa, vamos colocar a escalação, vamos colocar aí as escalações, então vamos lá. Vai ter a posse de bola, tem jogadores talentosíssimos do meio pra frente, então ele vai dificultar justamente pra eles não terem tempo de pensar e criar jogadas no campo ofensivo. Vamos lá, escalação, vamos lá, escalação dos dois times, vamos lá, aí bacana as duas torcidas sendo mostradas, vamos confirmando a escalação dos dois times. E nós vamos nos preparando aqui, o estádio, o estádio já tá lotado, ou praticamente lotado, poucos lugares sobrando. Autoriza o árbitro! Cada vez mais torcedores vão chegando, vão nos acompanhando, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Aí vamos identificando os times, identificando os jogadores. Autoriza! 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 São os primeiros movimentos. São os primeiros movimentos. O 0 a 0. Tentando cruzar Aí o cruzamento, a bola foi pra área Bateu Outra vez a bola passa e vai pela direção Perdeu Dificilmente o risco é o chute de longe Nem cruzamento Nem cruzamento O cruzamento só se tiver com liberdade e um companheiro se movimentando Se não volta, recomeça a jogada Olha o cruzamento Cruzamento de cabeça Foi pra fora Toque de cabeça O cruzamento de cabeça Cruzamento Quem é que vai Bateu pro gol Tentativa de cruzamento de novo Tentando cruzamento de novo Tentando cruzamento de novo Fez abertura Fez abertura Apoio Apoio Tentando cruzamento de novo Chegou, de beleza, bate pro gol que merece Isso não é bola recuada, isso pode, não é não, pode isso? Isso pode Ele arriscou, bateu pro gol Pô, a bola subiu demais Pra batida de primeira São dois, três, sempre aparece um Pra fazer o corte Pô, a bola subiu demais Tentativa de cruzamento de novo O toque foi muito forte Aí vem bola na área O juiz marcou a falta Agora Arnaldo, ele apita até pensamento, né? Pra terminar esse primeiro tempo Quanto menos jogo tiver pro árbitro, melhor Intervalo, eu quero ver Os jogadores vão correr em cima Com tranquilidade, ele sai Se atrapalha um Fazer uma defesa Recebe de volta Fazer uma defesa Fazer uma defesa Fazer uma defesa Tentando cruzamento de novo Arniscou a balança A direita Ela passou O pé direito A bola subiu demais Ele se lamenta Tentando cruzamento de novo A jogada era bonita Ela perfeita E cortou Tentando cruzar Limpou bonito Lançar, arriscou, bateu Agora Agora Aja coração, amigo E não tem nada Dessa ele ficar Todo mundo aí Atrás, não Olha Que golaço, amigo Ele bate assim Ele não bate forte, não Ele sabe onde chuta Olhou Bateu no canto Olha, maestro Olha, maestro Eu diria que me lembro Até o certo lateral esquerdo O Flamengo Pegava a bola na esquerda Cortava para o meio E dava um tapa de pé direito A gente lembrou Tem a chance Tem a chance Bateu para o gol Olha o gol Olha o gol Agora Agora Aja coração, amigo E não tem nada Dessa ele ficar Todo mundo aí Atrás, não Ele teve a chance E fez um lindo gol E que golaço, amigo Como ele olha o goleiro Como ele tira do goleiro Ronaldo Fez gol de centro Avante Que golaço, Galvão Que golaço Controle perfeito E não esperou Nem de golaço Não é próprio De qualquer um E agora A bola saiu Ai Chegou A bola saiu A bola saiu Não vale mais nada Essa demora Para marcar um impedimento É a coisa mais irritante Que existe no futebol Apito centro do campo Final do primeiro tempo Já já a gente volta Prepare o seu coração Para o segundo tempo E aí o show do intervalo Futebol na Globo Aqui é emoção Vivo Fibra Apresenta Show do intervalo Fica claro, né, Caio Uma linha de quatro Na linha da área Uma linha de quatro Perto da área Uma outra linha de dois Perto da linha de quatro Que é o que a gente Chama de compactação Eles jogam muito próximo Justamente para tirar o espaço E o resultado E o resultado E o resultado Eu pensei De falar Existe Desgraçada Jogo do demoro Ah Agüento Artesim Abelado Protegido Sacareta É uma Desgraçada A renduma Pugada Não aguento Mais Esivo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ela passou a... Ele prefere inverter. Ele arriscou, bateu pro gol. Tem a chance, bateu pro gol. Agora haja coração, amigo. E não tem nada dessa de ficar todo mundo aí atrás, não. Vibra a torcida, a chance. Arnaldo vai analisar. Faz a festa. Faz a festa. Já tinha chegado bem no lance anterior. Arnaldo, César Coelho, gol legal. Gol legal. Vem pra direita, bateu a bola. A bola de juízo. A bola de juízo. A bola de juízo. Chegou. Ó, que beleza. Bate pro gol que merece. É isso, canteio. A bola batida pra área. Brasil! 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 Vou preparar pra gritar. Agora. Bate. Bate que faz. Isso aí é o pra fazer mesmo. O tempo vai passando. Vamos passando nos 15 minutos. Na enfiada de bola. Brasil! 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 Tentando o cruzamento Olha o cruzamento Ele quis bater por cobertura Bem pra direita, bateu a bola de desvio E é ele quem vai sair Pra ter um desafogo lá na frente Que é um jogador veloz Porque não tinha A bola tava batendo e tava voltando toda hora Daí o chão Despirou o taco ali Quando bateu na bola Faltou giz no taco Pra quem joga sinuca E no alto ele é ótimo Cabeceira atrás, cabeceira na frente Mas quando a bola Tem que ficar no chão Ele tem uma certa dificuldade Tem hora que dizer que eu tô tocando a bola Que a bola parece que sobe E serve pra fazer mesmo Tentando o cruzamento Tentando cruzar No jogo do aniversário Depois se preciso Fazer a compactação do time Junto na entrada da área Quer saber de brincadeira Não bateu pra frente Tá certo Isso não é bola recuada Isso pode né Arnaldo Faz isso Isso pode Tentando o cruzamento Tentando cruzar Gol Gol contra A bola era perigosa A jogada se armou Passou pela defesa Fica ali com os olhos arregalados Infeliz Tirando a possibilidade De defesa Fica ali com os olhos arregalados Acabou O atacante Ele tava em posição de impedimento O assistente Levantou a bandeira Pra passear Recebe de volta Se impulsionou Faz agora Saiu pra fazer Tentando cruzar Mas tem jogo aí Vou preparar pra gritar Agora Bate Bate que faz Bem pé direito Bateu A bola desviou A bola batida pra área O toque foi muito forte Recebe de volta Vai tocando errado A chance bateu Gol E a coisa muda O jogo muda de figura Deu um tapa de pé direito Já saiu vibrando muito Já saiu pro abraço A bola A bola A bola parece que soa Vale o gol Vale o gol Gol Agora já Coração E não tem nada Dessa ele ficar Todo mundo aí Atrás não Caio Júnior Acho que serve mais É pra incendiar o jogo Agora Que golaço Galvão Primeiro pela forma Como ele se livra Da marcação Consciente E depois Pela qualidade Na finalização Agora já Coração Amigo E não tem nada Tereza de jogo Tereza de jogo Tereza de jogo Tereza de jogo Foi um prazer Trabalhar Bem-vindo mesmo Mas eu quero fazer Um agradecimento Muito especial A você Tereza de jogo Torcedor do Brasil inteiro Dezenas de milhões De pessoas Muito obrigado Pelo carinho Pela gigantesca audiência Que coisa boa Quer fazer um bom jogo E ter vocês Nos vendo O tempo todo Futebol na Globo Aqui é emoção Uma exibição Que não foi Convinciente Mas que o caputacar Acabou sendo Importante E o jogo Foi mais Três No segundo Tempo Melhorou Obrigado Pelo carinho Obrigado Pela audiência Futebol na Globo Aqui É emoção Futebol na Globo 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 Obrigado.